Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Itaú Pão de Açúcar Mastercard Black. Realmente é o fim da linha para esse cartão? Muita gente me procurando se vale a pena continuar com ele. Aqui na nossa comunidade de cartões, nós somos hoje a maior plataforma de cartões e bancos do país e muitos membros inscritos procurando a gente para saber se realmente vale ou não a pena manter esse cartão. Então nós vamos chegar a uma conclusão juntos deste cartão. O que acontece? Houve uma reviravolta referente ao spread do cartão do Pão de Açúcar, que era zero e agora está cobrando 5,8. Só que muita gente que usa o cartão do Pão de Açúcar nem viaja. Então isso não vai afetar em nada você. Vai afetar aquelas pessoas que usavam o cartão de crédito para poder tirar dinheiro do cartão, para fazer câmbio, tiravam dinheiro do cartão para fazer viagens internacionais, retiravam dinheiro do cartão para fazer boletos e fazer envio de dinheiro por câmbio. Pessoas que usavam o cartão fora do Brasil para ganhar dois pontos, agora vai ganhar três pontos e vai ter o spread 5,8. Logicamente que houve essa alteração. Desde o dia... A partir do dia 7 de novembro, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a partir de 7 de novembro de 2023, começa a aplicar o spread para os cartões do Pão de Açúcar. Na verdade, para todos os cartões do grupo Itaú, tá certo? Ou seja, o cartão Pão de Açúcar, ele continua pontuando 2 pontos a cada dólar gasto nacional, 5 pontos a cada dólar gasto dentro das lojas do Pão de Açúcar, e também você tem aí 3 pontos a cada dólar gasto internacional. No entanto, era zero spread e passa a cobrar 5,8. E mais o IOF, que em 2023 é 5,38. E aí, no caso, para 2024, o IOF cai para 4,38, e o spread 5,8, que é essa taxa que o Itaú vai usar na sua conversão internacional dos cartões. Tá certo? Bem, o cartão Pão de Açúcar tem a validade dos pontos normal, como em qualquer outro cartão. Ou seja, a validade dos pontos do Mastercard Black é 24 meses, né? E, no caso, o cartão tem acesso ilimitado à sala viva da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos, e também você tem os benefícios do cartão, por ser um cartão Itaú Card, 50% de desconto em cinemas, parcerias do cartão. E, além disso, comprando dentro das lojas Pão de Açúcar, você tem 20% de desconto na rede Pão de Açúcar, e em loja, em produtos qualificáveis, em produtos da marca Pão de Açúcar. Eu vou mostrar meu aplicativo, onde eu sou o cliente mais do clube do Pão de Açúcar, para vocês poderem ver quem tem o cartão e quem tem o clube mais, acaba tendo muitas vantagens. Ó, então, para vocês verem, aqui, 20% toda semana tem alguma novidade, né? Então tem lá, mais black, que é o cliente do programa Fidelidade do Pão de Açúcar, tá? Então você vai ver algumas promoções que chegam até 99% de desconto, ou seja, sai de graça o produto, que nem esse cafezinho aqui expresso, sai de graça para quem é cliente do Pão de Açúcar mais, tá? No caso, nível black, tá? E na gestão de cliente mais, vocês vão observar aí, que dentro do cliente mais tem um leque de benefícios também, para quem tem os benefícios. E quem tem o cartão Pão de Açúcar, acaba tendo outros benefícios também, na hora de pagar para o cartão do Pão de Açúcar, né? Então, ó, tudo que vocês estão vendo aí são os benefícios do cliente mais black do Pão de Açúcar. E quem tem o cartão black também tem mais benefícios. Só para vocês terem uma ideia, comprando dentro das lojas do Pão de Açúcar, tem 20% de desconto em vinhos, cervejas especiais, queijos, desconto em marcas exclusivas, qualita Taec e Cassino, e ainda por cima, os benefícios do cartão Itaú, tá? A anuidade é R$650,00, em 12 parcelas de R$54,17,00. E a renda mínima para o cartão black é R$5.000,00. Então, dentro da naturalidade de um cartão black, ele está bem servido. Por exemplo, se nós compararmos, por exemplo, o cartão black do Bradesco, que pontua 1.8, e que não tem acesso a nenhuma sala VIP, esse cartão também, ele pontua 2.0, 5 pontos na loja do Pão de Açúcar, e 3 pontos internacional. O Bradesco também cobra spreads, 5.5, 5.7, e também cobra o IOF. Ou seja, se você comparar o black do Bradesco com esse black, esse black é muito melhor. Se você comparar esse black com o black do Decoval, esse black é muito melhor. Esse black com o black do Sofisa, esse black é muito melhor. Então, se você comparar esse black com muitos outros blacks, ele é muito melhor que muitos outros blacks. O Uniclass, por exemplo, 0.1.8, não tem sala VIP, esse também tem, 2.5, 3, tem acesso ao Mastercard Black, como o Uniclass tem, como esse tem, como o Bradesco tem. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, simplesmente, na hora de fazer uma comparação com o cartão, e usar a expressão que não presta, que não vale mais, né? E, na verdade, não é assim que funciona. Existem cartões melhores que ele? existem, né? Mas nem todo mundo, como vocês sabem, não vai ter um cartão melhor que esse, né? Então, quem tem esse cartão, e não faz viagens para fora do Brasil, por exemplo, não mudou nada. Não mudou nada. Então, quem continua usando o cartão dentro do Pão de Açúcar, tem todos esses benefícios. Quem usa fora, 2 pontos por dólar gasto. Não mudou nada pra você. Agora, o que aconteceu foi que, se você usar ele fora do Brasil, vai ter uma cresce de 5,8, que não existia. Então, realmente, vai dar um impacto, negativamente, para aquelas pessoas que usavam o cartão, usando essa vantagem, não ter o spread, e vai cobrar 5,8. Em contrapartida, o Itaú deu uma minizada, colocando 3 pontos por dólar gasto. É suficiente? Não. Não é suficiente. Mas, como eu falei pra vocês, se você usar o Black do Bradesco, que pontua 5,7 de spread, mais IOF e ponto 1,8, qual que é melhor? Pontuar 1,8, com a mesma gestão de juros, ou 3 pontos. Um Deicoval, que não pontua nada, com a mesma gestão de spread IOF, ou esse do Pão de Açúcar. O Uniclass, que pontua 1,8, ou Pão de Açúcar. Então, a gente tem que entender, é lógico, se você tiver um cartão, por exemplo, Visa e Fim do Bradesco. Ah, eu tenho um America Express do Bradesco. Eu tenho o Santander e o Unique. Eu tenho a Caixa Visa Infinity, que pontua 2,3. O Spread 4. Então, assim, cada banco, se você tem um cartão melhor, um Elo Diners, que pontua 3,5, logicamente, que vai ser inferior a esse. Agora, se você comparar ele com cartões que você tem, que é inferior a um Black, lógico que esse é melhor. Então, você vai pegar um Visa Signet, do Bradesco, pontua 1, 1,5, 2,3, 5. Então, é isso que você tem que olhar. Qual o cartão que você tem? Ah, eu tenho esse daqui. É melhor ou pior que esse? Ah, é inferior. Então, esse é melhor. Então, está aí para vocês uma análise, para vocês entenderem, sobre o cartão Pão de Açúcar. Eu uso muito Pão de Açúcar, eu compro muito Pão de Açúcar. Todas as minhas compras no mercado é Pão de Açúcar. Por isso, eu sou nível Black no Pão de Açúcar, porque eu uso muito lá. Para mim, é super válido, vantajoso, top demais. Tanto que eu anuncio para a galera no canal aqui direto, que vale muito a pena ter, para poder ganhar esses benefícios. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Juliano Vieira, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Vinícius Godon, um grande abraço. Tiago, Cláudio, um grande abraço. Alfredo Luiz, um grande abraço. Tiago Siras, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí Tchau, Obrigado.